Boa noite, vou tomar um cafezinho bom aqui, um bom café para vocês também. Hoje o nosso papo vai ser de commodities. Para quem nunca ouviu falar de commodities, o que é uma commodity? Na verdade, no mercado financeiro, o commodity é tudo aquilo que você pode armazenar por um determinado tempo, que não estraga. Então, normalmente, é comercializado sacas de café, algodão, soja, lá no mercado da BMF, na Bolsa de Mercadorias e Futuro. Hoje é um pregão eletrônico, né? Na época que eu trabalhei na BMF, eu queria entender muita coisa e não conseguia. Porque era a época do pregão viva-voz, aquilo era a maluquice, né? Negos gritando de um lado, gritando do outro, e com os papeizinhos, né? Que aquilo seria as anotações de venda e compra. Quem comprou primeiro, quem comprou segundo, tinha um árbitro. É meio estranho, depois passou a ouvir a voz. Nessa época, o contrato de café, por exemplo, ele é comercializado hoje 60 quilos, a saca de café. E naquela época não existia mini-contrato. Depois de um tempo, passou a ter os mini-contratos na BMF, onde você poderia até negociar, né? Hoje também existem os mini-contratos, se não me engano tem que pesquisar no site, mas eu creio que são até 100 sacas de 60 quilos, você pode comercializar com os mini-contratos. Então, já é possível. É bastante interessante isso, né? Conhecer como funciona e tal. É muito legal. E o café é um dos produtos top, né? Que todo mundo, no mundo, todo mundo admira um bom café. Principalmente os cafés 100% arábica, né? Esses cafés são os comercializados lá fora. Então, são produtos que... São produtos que... De boa qualidade, né? Excelente qualidade. E isso é comercializado também lá na BMF. Aliás, a BMF está inovando. Ela é inovadora demais. Essa semana ela lançou aí... Também uma coisa interessante que nós vamos falar sobre isso. Sobre investimento de ações lá no mercado externo. Inclusive, ela está dando curso. Nessa semana, se não me engano, essa semana. Dando curso gratuito para as pessoas interessadas em conhecer o mercado de ações. Agora, fora, né? Comprar ações no mercado externo. Vale a pena. Dá uma olhada nisso. Vale a pena. Na verdade, vale a pena conhecer. Né? Então, para muitas pessoas que não sabiam, algumas, muitos também já sabem que existe o contrato futuro, né? Das commodities. E que pode ser negociado com um mini-contrato agora. Quer dizer, agora não. Já há um bom tempo, né? Na BMF. Na B3, né? B3. E mercado futuro. É isso, tá? Café é uma coisa bacana. Café une as pessoas. Fazemos bons negócios tomando um café, reunindo. Os amigos também, um bom bate-papo com várias pessoas interessantes. Bebendo um cafezinho. Boa noite. Bebendo. Ótimo. Leão. Bebendo um abraço.